Por que Jesus escolheu os doze apóstolos? Bem, são muitas razões por isso. A primeira delas é que Jesus queria instituir a igreja. E a igreja nasceu em cima dos doze apóstolos. Por que ele instituiu a igreja? Porque a igreja continuaria a sua obra de redenção do mundo. Cristo conquistou para nós a graça da salvação, com a sua morte, com a sua ressurreição. Ele apresentou a justiça divina, vamos dizer assim, o resgate do pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, de todos os lugares. Mas, agora, essa salvação tinha que ser levada a todos os povos. Mal comparando, é como se, por exemplo, hoje alguém descobrisse o remédio da AIDS. Depois alguém tem que distribuir esse remédio para todo mundo. Como se faz, por exemplo, com as vacinas, vamos para todos os postos de vacinação. Não adianta ficar ali só naquele laboratório que fez a vacina. Entende? É isso que Jesus fez. Ele conquistou o remédio da salvação, mas agora alguém precisava levar isso. Por isso que ele chega no último dia, antes de subir ao céu, e fala para os apóstolos, Ide. Essa palavrinha tão pequena, né? Três letrinhas, Ide. Pelo mundo inteiro. Prega o Evangelho a todo mundo. Ensina a observar o que eu mandei e batize no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os apóstolos tiveram essa missão. Levaram o Evangelho, pregaram o Evangelho, implantaram o Reino de Deus, levaram o sacramento da salvação. E aí está a igreja. E é muito interessante o que Jesus diz para esses apóstolos, né? No Evangelho de São Lucas, capítulo 10 e depois capítulo 12, a gente conta muitas passagens muito interessantes e gostaria de lembrar. Por exemplo, em Lucas 10, 16, ele fala para os apóstolos, Quem vos ouve? A mim ouve. Olha aqui, que delegação de poder, de competência. Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem os rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É a lógica do Pai para salvar o mundo. O Pai enviou o Filho, o Filho envia a igreja. No dia que ele ressuscitou, João 20 e 22, ele entra no cenáculo com as portas fechadas, entra, aparece, diz para os apóstolos três vezes, né? A paz esteja convosco. É a paz dele ressuscitado. A paz de quem venceu a dor, a morte, o inferno, o pecado. A paz esteja convosco. Aí ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoaram os pecados, os pecados terão perdoados. Está entendendo? A igreja é a administradora da redenção. A distribuidora do remédio que salva. Por isso, ele instituiu os apóstolos, que hoje são os bispos. Não há igreja sem bispo. E o chefe é Pedro, né? O Papa. Depois, ele diz para os apóstolos, em Lucas 12, 32, pequeno rebanho, não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então, ele veio à terra implantar o reino de Deus. Ele veio expulsar o reino de Satanás, como ele diz, pelo dedo do Espírito Santo. E agora ele implanta o reino de Deus. Mas a quem ele confiou esse reino, cuidar desse reino, expandir esse reino de toda a terra? Aos apóstolos. Pequeno rebanho. Lucas 12, 32. Não tenham medo, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. E ele diz para eles, né? Uma coisa maravilhosa que está aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Eu te dei a vocês poder. Esses escorpiões, esses, não é que ele fala aqui, serpentes, coisas horrorosas, né? Ser picado por um escorpião, por uma serpente, é venenoso, né? E os inimigos. Isso quer dizer o quê? Em termos de história. Olha, ninguém vai conseguir barrar o trabalho de vocês. Ele não prometeu que os apóstolos não seriam perseguidos, não seriam mortos, mas ele prometeu que nunca eles seriam vencidos. Ou seja, não há força nesse mundo capaz de impedir o avanço do reino de Deus. Mas isso feito a partir dos apóstolos, a partir da igreja. Aqui ainda, em Lucas 22, 29, tem uma outra passagem muito interessante, que Jesus diz assim, Lucas 22, 29, ele diz assim, Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu pai o dispôs a meu favor. Está entendendo? O pai dispôs o reino ao filho, o filho dispôs aos apóstolos, à igreja, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos senteis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Que beleza! E nós somos também apóstolos, na medida que a gente ajuda os apóstolos, vamos dizer, os grandes apóstolos, a levar esse reino de Deus por toda parte. E Jesus diz uma coisa consoladora para nós, eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E a gente pode seUB. E a gente pode seuca, um bom очень bom. E a gente pode se pursuitar